Olá amigos, olá amigas do canal Valdis Alves, o seu canal de homenagens. Infelizmente chegando com mais uma nota de falecimento, morre o grande diretor de cinema Robert Butler, ator de filmes como Batman, Star Trek, entre tantos outros. Robert Butler, que dirigiu os pilotos de algumas séries mais cultuadas na TV americana entre 1960 e 1990, faleceu no último dia 3 de novembro em Los Angeles, mas a sua família só anunciou neste final de semana. Ele tinha 95 anos de idade. Butler dirigiu os capítulos iniciais de Batman, Jornada nas Estrelas, o conhecido Star Trek, Chobo Grosso, A Gata e o Rato, uma série fantástica, Lewis e Clark, As Novas Aventuras de Superman, entre tantos outros. Então noticiamos o grande diretor de cinema Robert Butler, que faleceu aos 95 anos de idade. Agradecendo ao nosso parceiro Bruno Madeira, direto do Rio de Janeiro, o canal Valdis Alves, o seu canal de homenagens.